Fala, meus amores, como é que vocês estão? Mais um episódio dos Irmãos Dias Podcast. Hoje nós vamos falar muito sobre geografia, sobre todos esses conflitos que a gente está vendo no Brasil, no mundo todo. Mas antes de mais nada, André Dias, meu irmão, como é que você está? Bem-vindos aí novamente a mais um episódio aqui do Irmãos Dias Podcast. Eu e a Carol Dias, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a geopolítica. E a gente trouxe um professor para conversar com vocês e atualizar tudo o que está acontecendo. Então a gente vai falar de Rússia, de Ucrânia, Coreia do Norte, China, Taiwan, Brasil. O que está acontecendo aqui no Brasil agora? A gente tem conflitos aí internos acontecendo e a gente vai entender aqui com o professor Ricardo. Bem-vindo, Ricardo. O que está acontecendo? Então fiquem até o final, tá certo? Para que vocês não percam nenhuma informação aí da geopolítica mundial. Bem-vindo, Ricardo. Se apresente aí para os nossos seguidores, seu canal que hoje já está chegando. Daqui a pouco chega um milhão de inscritos. Quase, quase. Está lá, está no caminho. Bom, galera, primeiramente é um prazer. Muito obrigado aqui por ter feito esse convite. Eu, inclusive, né, até vou estar comentando com vocês que eu dou umas pisadinhas no mercado financeiro, então vocês também me ajudam bastante, tá? Principalmente fundo imobiliário, que é um investimento que eu adoro, que me ajudou bastante. Legal, Ricardo. Ricardo, a gente está vendo o conflito mais famoso, digamos assim, atualmente, é a questão da Rússia e da Ucrânia, né? E aí as pessoas perguntam para a gente, quanto tempo ainda vai durar esse conflito? Tem alguma previsão de acordo de paz? Como é que você está enxergando esse cenário? É difícil, né, a gente conseguir fazer uma previsão exatamente de quanto tempo vai durar, mas o que eu posso te falar é que, com certeza, um acordo pela paz, ele não está próximo. Inclusive está bem distante dos termos. Tanto a Ucrânia quanto a Rússia, eles alegam que eles podem sim fazer um acordo a qualquer momento. Só que eles vão lá e colocam assim, ó, eu quero negociar. Quem não quer é a Rússia, quem não quer é a Ucrânia. Tá, beleza, mas qual que é a condição prévia para negociar? A Rússia alega que só aceita negociar se a Ucrânia ficar fora da OTAN, indefinitivamente, se a Ucrânia deixar os territórios que foram ocupados pela Rússia integralmente com a Rússia, e são territórios, assim, já falar mais ao longo do podcast, né, mas que são muito estratégicos, como, por exemplo, a Crimeia, lá em 2014, Zaporizia, Kerstin, Lugansk, Donetsk, que são muito, tem muitos recursos, é uma das regiões mais ricas do território ucraniano, e se a Ucrânia se desmilitarizar. Ou seja, são coisas que a Ucrânia nem a OTAN vão fazer. E a Ucrânia também alega, olha, eu quero fazer a paz, quem não quer é a Rússia. Só que o que a Ucrânia pede? Que todos os territórios sejam integralmente devolvidos, e que, inclusive, o Putin e os principais militares da Rússia sofram algum tipo de punição. Então, percebe que nenhum dos dois lados está querendo abrir mão de muita coisa. Então, geralmente, quando a guerra está nesse momento, em que nenhum dos dois lados está abrindo muito mão das coisas, é a ideia dar um prenúncio que o conflito ainda está longe da sua resolução. E difícil, né, Carol, essa questão, porque o povo espera pela paz, né? Sim. E as pessoas estão ansiosas. Pô, 2023, como é que vai ficar essa situação? A gente vai chegar? Mas antes da gente continuar aqui o nosso assunto, Carol, apresenta o nosso patrocinador. Aliás, eu vou falar uma coisa, eu usei esse vestido outro dia, estou com um vestidinho preto super básico da Reserva, e muita gente me perguntou na rede social, fiz uma foto lá bonita, nós, eu e o André, utilizamos a Reserva, tá certo, pessoal? Você já deve conhecer o pica-pauzinho, tem roupa confortável, tem roupa tipo base cat, que é o que eu gosto muito, tem camisa, polo de homem maravilhosas, as coisas da Reserva são lindas e são confortáveis. E tem mais, a gente encheu tanto o saco da Reserva que você colocando lá o cupom Irmãos Dias, você tem 10% de desconto. O cupom Irmãos Dias, está aqui na tela também o QR Code, você vai ter 10% em todo o site online, tá certo? Então eles entregam na sua casa também, tem uma loja online, que hoje em dia tudo é online, né Carol? Então é muito fácil. Tem as lojas físicas que estão espalhadas pelos principais shoppings, São Paulo, Rio de Janeiro, mas também você encontra tudo online. Então, gostou aqui dos looks que a gente está usando? Enfim, aqui embaixo está o site da Reserva, confere lá, corre lá. Né Carol? Vamos continuar então aqui com a Rússia e a Ucrânia. É, é uma situação lamentável, né? A gente esperava que essa guerra seria mais curta, enfim, a gente não esperava nem a guerra, né professor? Porque a gente não gosta, a gente não quer ver guerra, mas infelizmente essa situação extremamente delicada. Agora, para o pessoal entender esse cenário macroeconômico, quais são os problemas que essa guerra traz para o Brasil? Bom, a nível mundial, vocês inclusive como economistas percebem bastante que há uma tendência com o aumento da guerra, tem o aumento do preço dos combustíveis, aí a tendência é que aumente a inflação, aí os países do mundo aumentam a taxa de juros para conter a inflação, isso desacelera a economia, então vai gerando uma espécie de efeito cascata, né? Mas pensando do ponto de vista mais direto, assim, em relação a gente, primeiro, o Brasil é um país que depende muito da importação de alguns produtos, como, por exemplo, cereais, trigo, principalmente, e por mais que o Brasil ele não comercialize direto com a Ucrânia ou direto com a Rússia esses produtos, são produtos que são commodities, ou seja, o preço é praticado no mercado internacional, então a escassez desses produtos graças ao conflito leva ao aumento do preço, o Brasil é um país que depende muito, por exemplo, tanto de combustíveis, de trigo e tal, então além dessa recessão mundial, dessa falta de investimentos, alguns produtos ficam bastante escassos e acabam aumentando o preço. Do ponto de vista positivo, porque por incrível que pareça, existem coisas positivas para o Brasil, esse novo momento pós-guerra, ele está sendo encarado quase como se fosse uma novíssima ordem mundial, por quê? A gente, quando fala de geopolítica, a gente fala que teve a ordem da Guerra Fria, que acaba em 89 com a queda do Buro de Berlim, ou em 91 com o fim da União Soviética, e começa a nova ordem mundial, é uma ordem em que, por exemplo, a China está se aproximando dos países ocidentais, pelo menos economicamente falando, a Rússia com o Boris Yeltsin está praticando privatizações, está se reunindo com o Bill Clinton, está se abrindo ao mercado mundial, então mesmo as grandes rivalidades que existiam, elas acabam se amenizando em torno dessa ordem mais liberal, de blocos econômicos, mercados mais interativos, né? Com esse conflito rolando, está bem claro que existem dois blocos se formando agora, um bloco liderado por China e Rússia, e outro bloco liderado pelos países do G7, que são os países mais desenvolvidos, capitalistas, né? E existem países que estão num limbo ali, que eles estão sendo disputados pelos dois lados. Acho que as três principais referências é a Turquia, que assim, geopoliticamente é super importante, se a gente pegar no mapa, é até o elo de ligação, né, entre a Europa e a Ásia, entre o mundo ocidental e o mundo oriental, a Índia, que muita gente fala da China, de crescimento econômico, a Índia, ela com certeza vai superar os chineses, falta um pouquinho, né, 2050, 2060, porque eles têm muito mais liberdade para fazer investimentos do que a China, a China sempre é olhada com desconfiança, né, pelos investidores, e o Brasil, o Brasil também, ele tem a sexta maior população mundial, tem um território gigantesco, tem muitos recursos naturais, então o Brasil, ele pode se aproveitar desse momento, inclusive, para conseguir estabelecer negócios melhores, tanto com o lado do China e Rússia, quanto com o lado do G7, exemplo aí, o Brasil, ele começou a negociar um acordo de livre circulação entre Mercosul e União Europeia, só que a União Europeia alegava que não podia aceitar o Brasil, ah, porque o Brasil desmata a Amazônia, o Cerrado, ataca os povos originários, e não que a gente não faça, né, realmente é complicado, mas óbvio que os europeus não estão interessados em proteger o índio brasileiro, eles querem proteger o seu mercado consumidor, eles não querem o que interessa para eles, tanto que, por exemplo, o principal inimigo que foi considerado do Brasil é a França, por que o Macron criticava tanto as políticas brasileiras? Porque a França é o celeiro agrícola da União Europeia, a França que tem grande produção ali de pecuária bovina, tem grande produção de soja, tudo que concorreria com o mercado brasileiro, então eles usam essa desculpa ambiental, social, para proteger os seus produtores locais, que tem um lobby muito forte com os governos locais também, né, só que agora, se começar a ficar sobretaxando tanto o Brasil, tem China e Rússia que também querem ser nossos aliados, por exemplo, o Brasil, ele faz parte dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, é um plano para esse ano, inclusive, a entrada de novos membros, a Argentina vai entrar nos BRICS, a Argélia vai entrar nos BRICS, o Egito vai entrar nos BRICS, a Nigéria vai entrar nos BRICS, qual que é a ideia da China e da Rússia? Fazer com que os BRICS não sejam somente uma organização econômica, parta para ser uma organização geopolítica, tem o G7 que vai ser a liderança dos países desenvolvidos e tem os BRICS que vão ser a liderança dos países emergentes, e o Brasil nessa? Que lado que a gente vai ficar? A gente tem que aproveitar o melhor dos dois mundos, entende? Então o que o Brasil fez, né, o Brasil, por exemplo, ele anunciou que era contra a invasão à Rússia, mas nunca sancionou os russos, até pelos fertilizantes, pelos combustíveis e tal, ao mesmo tempo que a gente não condenou nenhum tipo de resolução da União Europeia, dos Estados Unidos, então o Brasil, ele tem que agir de maneira pragmática para aproveitar esse potencial para 2023, o Brasil vai ser um país disputado para o futuro, a gente tem muito recurso, muita população, muito mercado consumidor. Ricardo, só antecipando aqui, uma das perguntas que eu mais escuto, né, você acha que a Rússia teria invadido a Ucrânia se fosse o Trump, por exemplo, que estivesse lá? Você acha que faz diferença essa questão Biden, Trump, ou você acha que não? O Putin ia tomar essa decisão, mesmo se fosse o Trump no poder? É difícil, né, a gente saber assim, a gente pode ir especulando, tá? Eu não vejo o que o Trump poderia ter feito de diferente para não acontecer essa invasão. Essa guerra, ela já começou lá em 2013, 2014. Na verdade, até antes, né? Tanto a Ucrânia quanto a Rússia faziam parte da antiga União Soviética. Quando teve a separação em várias repúblicas, várias delas foram mais para o lado ocidental, Letônia, Lituânia, Estônia e tal, e alguns continuaram como se fossem países satélites da Rússia, a Bielorrússia, a Ucrânia, por exemplo, né? Só que em 2013, a Ucrânia, ela recebeu um convite para entrar para a União Europeia. E aí, o governo ucraniano, o Yanukchenko à época, ele resolveu aceitar esse convite. A Rússia falou, olha, se você aceitar, a gente rompe relações com vocês. Aí o Yanukchenko, ele voltou atrás e começou quase uma guerra civil na Ucrânia entre parte da população que queria essa ocidentalização e parte da população que não queria essa ocidentalização. No final das contas, o Putin acabou invadindo ali a Ucrânia, dominou a Crimeia e queria também dominar uma região chamada de Dombás, que é onde está Lugansk e Donetsk, territórios que são estratégicos, tem um solo muito fértil, produção de grãos e tal, né? E aí, para não continuar a guerra, além da Rússia dominar a Crimeia, dominar também Dombás, foi fechado um acordo, chamado Acordo de Minsk. Qual que era a premissa desse Acordo de Minsk? Rússia, você não vai mais incentivar o separatismo de Lugansk e Donetsk e Ucrânia. Você vai prometer dar um pouco mais de autonomia para esses povos. Porque, de fato, é uma população de maioria russa que vive ali, né? Que fala, são russófonos, tem uma ligação mais forte ali com a Rússia, até mesmo histórica, né? Só que nenhum dos dois respeitou esse acordo. A Merkel, por exemplo, chanceler da Alemanha, ex-chanceler, né? Ela falou que, claramente, o Acordo de Minsk foi feito para dar tempo de armar os ucranianos para um dia lutar contra os russos. Então, a ideia não era fazer a paz. A ideia era armar os ucranianos no futuro contra a Rússia. E, óbvio, que a Rússia também sempre ficou incentivando o separatismo daqueles povos. Então, era uma guerra que ia estourar a qualquer momento, independente se era Trump, se era Biden, se era, enfim, qualquer presidente, né? Talvez, como o Biden, ele, geopoliticamente, ele se mostre como a figura mais fraca em relação ao Trump, isso possa ter acelerado o processo. Mas também não vejo, assim, talvez em um, dois anos. Acho que a guerra ia estourar de qualquer jeito. A guerra, então, já era esperada até pelo povo ucraniano. E eu lembro até que, voltando um pouco na história, na Segunda Guerra Mundial, então, me parece que aconteceu uma estratégia parecida. Que eu acho que a Inglaterra conseguiu frear um pouco ali a invasão da Alemanha, a Alemanha estava preparada para invadir, e acho que o Churchill tomou algumas decisões, conseguiu adiar a guerra em um ano, digamos assim. Tem alguma coisa, estou tentando lembrar aqui, mas eu acho que Churchill já tinha utilizado essa história lá na Inglaterra, década de 40, conseguindo adiar um pouco a invasão da Alemanha para que a Inglaterra pudesse se armar ali, né? Você pode até complementar. E me parece que a Ucrânia, então, utilizou uma estratégia parecida para conseguir se proteger, porque a Ucrânia está resistindo hoje, a Ucrânia está firme e forte, a gente achou que a Rússia ia invadir, que ia ser um melzinho na chupeta ali, mas não foi isso que aconteceu, a Ucrânia está se defendendo. Você acha que tem a ver esse preparativo? Então, o povo ucraniano já esperava que isso viria a acontecer? Não, já esperava, né? Inclusive, até coincidindo com a sua pergunta, hoje mesmo, uma das lideranças da Rússia, ele colocou como um papel fundamental para essa guerra, porque a Rússia considera que a guerra foi preparada pelos Estados Unidos, tá? A Rússia, eu sempre falo, a geopolítica é muito difícil a gente ver bonzinho e malvado, tem cada um defendendo os seus interesses, é isso. E a Rússia considera que os Estados Unidos, por exemplo, ter saído do Afeganistão em 2021, foi estratégico para iniciar o conflito na Ucrânia, por quê? A guerra no Afeganistão, ela foi a guerra mais longa que os Estados Unidos já participou na sua história, foram 30 anos ali de ocupação, e que no final das contas, acabou com o Talibã fugindo para as montanhas, enquanto os americanos ocupavam, quando os americanos saíram, o Talibã reconquistou em questão de semanas, né, o território. E por que que os Estados Unidos saiu do Afeganistão justamente naquela data? A guerra estava ficando impopular, altos gastos, e segundo a Rússia, os americanos não confirmam, tá, mas segundo a Rússia, foi uma estratégia dos Estados Unidos para deslocar capital e militares que eram gastos do Afeganistão, para fazer esse capital e esses militares serem gastos na Ucrânia. Tanto que grande, isso realmente é verdade, tá, grande parte dos equipamentos que os americanos tiraram do Afeganistão, eles foram repassados para a Polônia, que é um país que faz parte da OTAN e que é vizinho do conflito, tá do lado da Ucrânia. Se invadida é problema, né? Com certeza. Aí entra todo mundo na guerra, né? Tanto que recentemente teve até um incidente que mísseis caíram na Polônia. Ela falou, vixe, será que foi a Rússia que atirou na Polônia? No final das contas, descobriram que foi a Ucrânia que foi utilizar um sistema de defesa anti-míssel e acabou esse sistema caindo na Polônia. Mas se fosse o ataque da Rússia na Polônia, é a Rússia atacando a OTAN. Aí com certeza é problema, né? Mas então você acha que os Estados Unidos, já prevendo esse possível conflito, posicionou ali parte do seu material de guerra ali para a proteção da própria Ucrânia ou da própria Polônia, você acha? É, na verdade, o deslocamento para a Polônia foi pensando na Ucrânia, com toda certeza, né? Mas essas táticas, elas não são novas assim, né? Por exemplo, a gente... São momentos da geopolítica. A década de 90, que nem eu falei, com o fim da União Soviética, eu não estava vivo na época, eu nasci em 90, mas meu pai, ele inclusive foi um dos caras que me motivou a estudar bastante geografia e história e tal, né? Meu pai é um cara que eu admiro bastante. Ele fala assim, filho, olha, você olhava, por exemplo, década de 80, que era, hoje a gente sabe, né? Colapso da União Soviética, a máfia russa, grande caso de corrupção ali envolvendo, mas ninguém sabia disso, porque a globalização era muito menos eficiente, a informação circulava muito menos. Então a Rússia parecia a União Soviética, um grande império que para sempre ia coexistir com os Estados Unidos como as duas grandes potências, né? Quando tem o fim da União Soviética e a Rússia é exposta, todo o atraso que a Rússia tinha, os casos de corrupção envolvendo o alto escalão do governo, grande parte ali de pessoas que estavam ligadas ao Estado fugindo da Rússia, vendendo as armas, por exemplo, para ditaduras espalhadas na África, enfim, isso coloca a Rússia como um nanico geopolítico. E aí você imagina, Letônia, Lituânia, Estônia, países, assim, eu não quero mais isso para mim, eu não quero mais pertencer a esse atraso que foi o socialismo soviético, segundo eles, né? Talvez o caso mais clássico seja da Estônia. A Estônia, ela deu uma guinada, assim, a Estônia foi de um país altamente interventor na época da União Soviética para um dos países hoje mais liberais que existem, né? Que é membro da OTAN, que tem essa defesa e tal. E, claro, isso teve uma vontade dos países de maneira própria, mas teve um incentivo muito grande também por parte dos Estados Unidos, por parte da mídia. A gente fala que hoje as guerras, elas não são guerras disputadas somente no campo de batalha, são guerras híbridas. Ou seja, quando você vai lutar contra outro país, você tem que fazer propaganda para a população daquele país, você tem que sancionar aquele país, você tem que proibir que aquele país participe de organizações internacionais, né? E os Estados Unidos, eles sabem jogar muito bem esse jogo, porque ele é a maior potência econômica e geopolítica internacional. Então, os Estados Unidos, eles sabiam que um dia a Rússia ia voltar a ser grande novamente e já preparou uma série de ocupações militares, parcerias econômicas, tal, para os países que antes eram da União Soviética. Mas você citou algo interessante, a Estônia fazia parte da União Soviética, né? Mas ela se juntou à OTAN. E agora, o grande problema com a Ucrânia, entendo eu, que foi porque o Putin não queria que a Ucrânia tomasse, fosse para o lado da OTAN, digamos assim, né? Por que que agora que a Rússia se... Por que que foi à Ucrânia o grande problema? Por que que lá atrás, por exemplo, a Estônia foi tranquilo e a Rússia teoricamente... Não sei se aceitou de bom grado ou não. Explica um pouquinho para a gente. Na verdade, aceitou de bom grado ou não. Eles não queriam, era claro, né? Mas a Rússia não tinha força para fazer nada à época. Por quê? A década de 90 foi a década do Boris Yeltsin no poder. Para quem não conhece, eu recomendo que pesquise aí depois. Coloca assim, no YouTube. Best Moments of Boris Yeltsin. Era um cara que tinha graves problemas com bebida, ele ia fazer pronunciamento, ele arrotava em público, ele ficava tombando, virava cara. Enfim, né? Imagina, eu sei, por exemplo, tem uma entrevista bem famosa que está Bill Clinton nos Estados Unidos dando uma entrevista do lado do Boris Yeltsin. E aí o Boris Yeltsin, acho que, lembro se ele arrota, se ele tropeça e tal, e aí o Bill Clinton olha para ele e começa a dar risada do Boris Yeltsin, que era o presidente da Rússia. E aí o Boris Yeltsin dá risada. Sabe a figura meio bobalhão? Imagina hoje, por exemplo, alguém dar risada da cara do Putin numa entrevista. Nem dá para imaginar isso, né? E a figura de um líder, ela impõe o respeito também. Então a Rússia da década de 90 foi uma Rússia que declarou moratória, foi uma Rússia que privatizou toda a estrutura que eles tinham ao preço muito baixo, porque estava tudo sucateado. Então a Rússia que, por mais que militarmente fosse muito forte, não tinha condição de manter os países sobre a sua esfera de influência. Até tentou. Criou uma organização chamada de CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Mas grande parte dos países nem aceitou fazer parte da CEI. Foi para o lado da União Europeia. Nos anos 2000, a coisa muda. Porque entra o Putin. E o Putin, várias críticas que a gente pode fazer ele, mas é fato que, assim, economicamente e do ponto de vista de desenvolver o nacionalismo no povo russo, ele foi sensacional. Tanto que, por exemplo, hoje, as críticas ao Putin elas são crescentes. Mas principalmente com parte da população mais jovem. A galera de 30, 40, 50 anos para mais que viu que foi o governo do Boris Yeltsin e viu que foi o governo Putin, ainda gosta do Putin. Ainda viu o Putin como o cara que recuperou a Rússia. Por exemplo, a Rússia, ela perdeu na década de 90 um território super estratégico chamado de Chechênia. Na prática, são muçulmanos que conseguiram ganhar. Um grupo ali de muçulmanos pequenos conseguiu ganhar do segundo ou do maior poderio militar do mundo na época, que era dos russos. Percebe como a Rússia vai perdendo credibilidade? Quando o Putin acende ao poder, uma das primeiras coisas que ele faz, vamos reconquistar a Chechênia. A gente não pode perder para esse grupo de muçulmanos, vamos reconquistar e inclusive fazer acordo com eles. Aí o Putin vai lá, ele se aproveita aqui nos anos 2000. Praticamente todas as commodities sobem muito de preço porque a China está consumindo, porque a Índia está consumindo. E o que a Rússia vende? Gás natural, petróleo. E aí começa a reconquistar o nacionalismo do povo russo, começa a vender os seus combustíveis fósseis, começa a se aproximar também da União Europeia, pelo menos economicamente, e vai desenvolvendo a Rússia de novo. O Putin, ele gasta quase 10 anos só recuperando a economia da Rússia. Quando que o Putin ele começa a ficar mais altivo novamente geopoliticamente? Pós anos 2010, porque a Rússia já estava forte de novo. E aí o Putin interfere na Síria, aí o Putin interfere na Crimeia, aí que você vai voltar a ver a Rússia participando de novo do jogo geopolítico. Mas na década de 90, por isso que esses países foram para a União Europeia, para o lado ocidental, porque a Rússia não tinha força. É isso, a Rússia estava muito enfraquecida. Internamente, poxa, a crise da Rússia de 97, a moratória que eles declararam foi uma das piores crises ali para o leste europeu. Carol, vamos pedir a curtida do nosso público? É, pessoal, você que está aí, nós trazemos aqui convidados, conteúdo, para você dar o like. Senta o like, alguém me ensinou isso? Senta o like, para ajudar a gente, né, professor? Você não acha? Porque a gente traz aqui um conteúdo bacana, agrega valor e não custa nada, né, André? Dá um likezinho para a gente. Não, com certeza. E, professor, eu queria te fazer uma pergunta. Economicamente, falando, a Rússia hoje sofreu várias sanções. Na verdade, são duas perguntas. As sanções funcionaram, você acha que teve os Estados Unidos, enfim, Europa, todo mundo punindo ali com sanções econômicas a Rússia? E como é que está a situação hoje da economia da Rússia? Bom, elas com certeza funcionaram, a Rússia teve sim uma queda do seu PIB, o rublo, ele primeiro despencou de valor e depois a Rússia conseguiu segurar ele artificialmente, mas senão teria perdido muito valor. Uma série de indústrias, empresas saíram da Rússia, o que reduz a oferta de produtos diferenciados, isso é péssimo para a população, claro, mas penso eu que os países ocidentais achavam que ia ser pior. Porque a Rússia, até teve uma declaração recentemente aí do Pescov, que é o cara da comunicação ali da Rússia, ele falou que por mais que os países ocidentais tenham condenado os russos, a Rússia ainda tem relações comerciais e amigáveis com mais de 150 nações. É o que eu falei, por exemplo, o Brasil, o Brasil condena a invasão à Ucrânia, mas o Brasil não deixou de negociar nada com os russos, porque economicamente interessa. Então, quem mais praticou essas sanções foram lideranças da União Europeia e Estados Unidos. Prejudica, é claro, mas, por exemplo, o comércio com a China aumentou, o comércio com a Índia aumentou. Então, outros países meio que supriram essa demanda. Então, a Rússia, ela teve prejuízos, claro, mas ela ainda está firme e forte. Uma das perguntas que mais me fazem é, e eu acho que para você também, essa questão de ter, pode acontecer um ataque nuclear? Pode vir a ficar, né, pior essa situação, infelizmente? Assim, Carol, eu sempre considero, né, se tem arma nuclear, claro que ela pode ser utilizada um dia, mas a tendência é que não. A Rússia fala que ela só usaria eventualmente uma arma nuclear caso o seu Estado estivesse em risco, estivesse em risco o território russo, então ele só usa para defesa, enquanto a OTAN também considera que só usaria para defesa também. Vamos pensar num eventual uso aí. A OTAN atacar a Rússia com arma nuclear, isso não vai acontecer, porque por mais que a Ucrânia seja estratégica para a OTAN e para o mundo ocidental, não acha que eles compraram uma guerra nuclear com a Rússia pela Ucrânia. A Rússia usar armas nucleares na Ucrânia, eu acho que é muito difícil, mas menos difícil do que a OTAN emprestar armas para a Ucrânia, tá? E aí precisaria ver quais armas nucleares poderiam ser utilizadas, porque existem armas nucleares, por exemplo, que se chama de armas nucleares táticas. São armas nucleares que elas causam estrago, claro, mas são estragos muito mais locais. Então, por exemplo, uso na Ucrânia fica naquele território da Ucrânia, não prejudicaria eventualmente países vizinhos. Será que a OTAN compraria uma briga com a Rússia porque a Rússia usou uma arma nuclear na Ucrânia? Eu penso que não também. Eu não acho que a OTAN, a não ser que tenha algum tipo de ataque contra a OTAN mesmo, vá defender os ucranianos, porque a Ucrânia, ela não tem uma importância geopolítica tão estratégica assim para o mundo ocidental. É diferente, acho que a gente vai até comentar depois sobre Taiwan, Taiwan, por exemplo. Taiwan, se for atacado, aí com certeza Estados Unidos compra a briga, porque Taiwan é muito mais estratégico. A Ucrânia, ela é estratégica no momento, como uma tentativa geopolítica de conter o expansionismo russo, principalmente pós os anos 2010. Mas falar que assim, a Ucrânia sempre despertou grande interesse dos Estados Unidos, não. É um aliado de ocasião. Tanto que, por exemplo, a Ucrânia, ela nem sempre foi inimiga da Rússia. Ela passou a ser inimiga pós a invasão da Crimeia. Desde então eram governos aliados, assim como também é Bélaros, assim como já foi a Moldávia. Agora, claro, é um governo mais rival, mas não acho que os Estados Unidos comprariam uma briga nuclear pela Ucrânia. Não faz muito sentido. E hoje, quais países têm armas nucleares, Ricardo? Você tem aí os países que fazem parte do Conselho de Segurança Permanente da Ouro, então você tem a China, Estados Unidos, a Rússia, Inglaterra, França, Israel. Todo mundo sabe que tem, mas Israel nunca anunciou oficialmente que tem essas armas nucleares. Paquistão e Índia têm armas nucleares e a Coreia do Norte são os países que têm as armas. E hoje, a Coreia do Norte se manifestou a favor de Rússia ou de Ucrânia? Como é que está a Coreia do Norte nesse jogo político? A Coreia do Norte tem muitas relações com a China, e se a China apoia a Rússia, meio que, por consequência, a Coreia do Norte também vai estar apoiando os russos. A Coreia do Norte, por exemplo, o Kim Jong-un, ele anunciou que ele poderia emprestar até 50 mil soldados para combater do lado dos russos, mas também não porque tem a grande simpatia pelos russos, mas porque a Coreia do Norte considera que o principal inimigo geopolítico são os americanos. E como a Ucrânia nesse momento representa os Estados Unidos no leste europeu, combater a Ucrânia é o mais certo para fazer pela Coreia do Norte. Agora, todo mundo fala também dessa questão do confronto China e Taiwan. E, pelo que eu entendo, tem um objetivo ali de semicondutores. Taiwan é o maior produtor ali, fornecedor de semicondutores, que é algo muito importante para os Estados Unidos. Qual é o grande fato que faz a China ter esse problema com... Desculpa, Taiwan tem esse problema com a China? Então, isso vem lá da Revolução Chinesa de 49. A China, na época, estava numa... A China foi invadida pelo Japão na Segunda Guerra Mundial e pós-Segunda Guerra os japoneses tomaram as bombas atômicas, foram derrotados e acabaram saindo da China. E aí, sobrou dois grupos. Um grupo capitalista, que é o chamado Komi Tang, liderado por um cara chamado de Chiang Kai-shek e o Partido Comunista Chinês, que era liderado pelo Mao Tse-Tung. Essas duas facções, elas brigaram e quem saiu vitorioso com a ajuda principalmente dos camponeses foi o Partido Comunista Chinês. Então, a China continental, ela ficou um país socialista liderado pelo PCC, pelo Mao Tse-Tung, Partido Comunista Chinês. Só que ainda tinha os capitalistas, eles foram derrotados, mas eles ainda existiam. Então, eles fugiram para uma ilhazinha pequenininha chamada de Ilha de Formosa, que está do lado da China, que é Taiwan, e falaram, não, aquela China continental, aqueles são golpistas. Vocês não têm que reconhecer aquilo como China de verdade. Os comunistas não têm que ser reconhecidos. Quem é a China de verdade somos nós, o Comitang, que a gente vai estar aqui, é a República da China. Então, hoje, existem duas Chinas, a República Popular da China, que é a China que a gente conhece do Partido Comunista Chinês, e a República da China, que é Taiwan. Tanto que, por exemplo, você me pergunta, mas, tá, beleza, Taiwan pertence à China? Depende para quem você pergunta. Se você pergunta para a China continental, assim, não, claro que pertence. Eles acham que não. Eles se chamam ali a Ilha Rebelde, mas eles pertencem aos chineses. Quando você pergunta para alguém de Taiwan, assim, não, não é que a gente pertence à China, a gente é a China de verdade. Quem não são os chineses? São aqueles golpistas de 49 Partido Comunista Chinês, tá? Inclusive, durante bastante tempo, Taiwan, que a gente conhece, foi reconhecido como a China de verdade, por Estados Unidos, União Europeia e tal. Na verdade, na década de 70, muda um pouco esse pensamento e a China passa a ser, a China que a gente conhece hoje, né, passa a ser conhecida como a China de fato, para as relações geopolíticas e internacionais. Então, Taiwan hoje, de maneira oficial, só é reconhecido por pouco mais de 10 países. Eu sei que o Paraguai reconhece Taiwan, mas, por exemplo, oficialmente o Brasil não reconhece Taiwan como um país. O Brasil reconhece Taiwan como um pedaço, um território que pertence à China continental. Agora, Ricardo, se realmente estourasse uma terceira guerra mundial, aliás, quero saber a sua opinião se isso é possível acontecer, o Brasil, ele teria que ter uma posição ou ele ia ficar igual a Suíça ali, que fica, ah, me deixa aqui quietinho, o que você acha? O Brasil, do ponto de vista geopolítico, isso não é, independente de governo, é mais uma política de Estado isso. O Estado brasileiro, ele sempre foi conhecido por ser um Estado neutro, um Estado que só adota sanções quando a ONU considera que aquelas sanções têm que ser adotadas. Então, o Brasil, pelo que eu conheço ali do Itamaraty, do histórico das nossas relações, de ter essa característica de um país pacifista, vai tentar adotar a política de ficar em cima do muro. se existe a chance de uma terceira guerra mundial, eu praticamente acredito que sim, o mundo está muito tenso. A gente fala dos dois maiores conflitos hoje, que é entre China e Taiwan, e Ucrânia e Rússia, mas você pega, por exemplo, o Oriente Médio. Muito possivelmente, a gente vai ter, esse ano, 2023, um conflito fortíssimo no Oriente Médio. Israel acabou de eleger, pela oitava vez, se não me engano, o Benjamin Netanyahu como primeiro-ministro. Só que para ele ser eleito, é um sistema parlamentarista. Ele tem que fazer alianças com uma série de grupos que são totalmente contrários aos palestinos. Totalmente contrário ao Irã, por exemplo. O Irã já anunciou, olha, se o Benjamin Netanyahu tomar atitudes ali, a gente vai atacar Israel. E o Irã é um país que hoje é parecido com o Israel. Os caras já conseguem enriquecer o urânio acima de 60%. Isso é um passinho para fazer arma nuclear, questão de dois, três meses conseguem fazer. Israel também é outro país que tem armas nucleares. E se a gente for olhar por trás desses dois países, o Irã é um grande aliado da Rússia e Israel é um grande aliado dos Estados Unidos. A Arábia Saudita e a Irã. A Arábia Saudita é aliado dos Estados Unidos, o Irã é aliado da Rússia. Então existem muitos conflitos que estão eclodindo pelo mundo. Dificilmente o conflito da Terceira Guerra Mundial vai ser direto entre esses dois países. mas pode ser pelo que já foi ao longo da história. A gente chama de proxy war, são a guerra para a procuração. Então Estados Unidos e Rússia não se conflitam diretamente, mas eles ficam financiando ali países para eles se conflituarem em nome de Estados Unidos e Rússia. A população americana, professor, como é que hoje enxerga a questão da guerra da Rússia e Ucrânia? Porque a população sabe, os Estados Unidos estão em crise. A gente está com inflação alta nos Estados Unidos, os Estados Unidos já entrou numa recessão econômica e ao mesmo tempo o governo americano está financiando a Ucrânia ali, enviando equipamentos militares, enfim, tecnologias, tudo isso tem um custo. Como a população americana enxerga isso tudo? Bom, vamos pegar, por exemplo, a gente acabou de ter as eleições nos Estados Unidos, as eleições legislativas e os republicanos conseguiram levar a Câmara. Inclusive, o McCarthy acabou de ser eleito presidente da Câmara nos Estados Unidos, substituindo a Nancy Pelosi. Quando a gente fala dos democratas, que é o Biden e hoje a maioria no Senado também, eles têm uma política em geral de mais ajuda à Ucrânia. Então, por que esses pacotes gigantescos estavam sendo feitos? Porque até o ano passado, a Câmara, o Senado e o presidente eram democratas. Então, era fácil aprovar esses planos. Agora, a Câmara está de maioria republicana. O McCarthy, por exemplo, que é o atual presidente da Câmara, já anunciou. Esses planos gigantescos de ajuda econômica vão deixar de existir. Os republicanos, eles têm, de maneira geral, medidas mais de austeridade, de responsabilidade fiscal do que os democratas, que em geral são mais gastões. Então, pode ter uma mudança bem significativa. O Biden, ele vem sendo muito criticado por esses planos que ele vem fazendo. O Biden, ele fez plano ali de recuperação econômica, fez plano ali de energia verde e gastando na casa dos trilhões de dólares em cada plano que ele faz. então agora, com os republicanos conquistando a Câmara e se os republicanos conquistaram, isso quer dizer que está refletindo a vontade da população, foi bem disputado, né? Mas quase, aliás, o mundo inteiro está quase assim, 50-50, metade e metade dos lados aí. Mas a tendência é que a ajuda ela fique mais difícil de ser concretizada. Esse pacote que o Biden deu, é tão, nos Estados Unidos está acontecendo isso. Foi tão alto esse incentivo, vamos dizer, de guerra, de bolsa ali para ajudar, vamos dizer, um assistencialismo, que hoje as pessoas não querem trabalhar. Tem emprego, tem placas, a minha amiga mora lá em Boston, ela falou, olha, tem emprego, estão oferecendo e ninguém quer trabalhar. Por quê? A gente entra numa situação, né? Você ganha não sei quantos mil dólares, o governo está te ajudando. Para muitas pessoas não faz sentido trabalhar ou estudar, né? Então é muito complicado e a gente vai ver inflação, enfim. Agora, falando de economia, quem você acha que vai ser mais forte no futuro, se você tiver uma opinião? A China ou os Estados Unidos? Com certeza, no momento, é os Estados Unidos, né? Mas no futuro, a Ásia, ela vai ser o centro econômico mundial. Com certeza, a partir de 2050, 2060, tal. São países que são muito mais competitivos do que hoje é os Estados Unidos, né? Quando a gente analisa os países que tiveram grande crescimento econômico, de maneira geral, foram países que saíram da condição somente de países que exportavam produtos primários, tal, e passaram a investir em conhecimento e em tecnologia, que é o que a China mais faz hoje. Por exemplo, a China, ela já superou os Estados Unidos em tecnologia 5G. Eles estão mais avançados que os americanos. Você pega, por exemplo, uma série de equipamentos, como eu falei, eu nasci na década de 90. Se meu pai falasse para mim, olha, comprei um presente chinês para você. Eu ia chorar na época, Eu ia vir quebrado. Ah, isso é falso. Exato. Hoje em dia, a China não é mais isso. Hoje em dia, a China tem a Jack Motors, tem Lenovo, tem a Huawei, são empresas gigantescas do mercado mundial, né? E todo mundo produz lá, né? E todo mundo, exatamente. A gente já recebeu diversos empresários gigantes aqui no podcast e eles falam, né, os meus produtos são fabricados na China, porque o custo lá fica irreal, né? Sim, e além de tudo, a China é muito estratégica de localização. A China tem, por exemplo, contato com os tigres asiáticos, tem contato com os Estados Unidos, tem contato com o Japão, tem contato com os principais mercados do mundo. Só tem um pouco de dificuldade com a Europa, né? É um pouco mais distante. Mas até por isso, a China, a China, ela tem uma visão muito estratégica a longo prazo, né? A China, por exemplo, ela tem um plano chamado de A Nova Rota da Seda. O que que eles fazem? Eles estão planejando gastar até 2049, que são 100 anos da Revolução Chinesa, está na casa dos 50, 60 trilhões de dólares em outros países, não na China, em rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, em troca de parceria geopolítica, em troca de dívida, que causa uma relação de dependência, claro, né? E muitas vezes, até comprando áreas para estabelecer bases militares, principalmente na África. Então, a China, ela tem um plano muito mais ousado que os Estados Unidos. Óbvio que não defendendo o modelo chinês, né? De política, porque eu sou muito mais a nossa democracia liberal ocidental, mesmo com todas as falhas. Mas, ter um partido comunista chinês que dita planos econômicos de longo prazo facilita muito mais do que você ter um partido republicano que pensa de um jeito. Aí sai o Trump e entra o Biden, que pensa de outro. Aí, sei lá, próximas eleições, o Ron DeSantis, que é um republicano, é eleito. Aí já troca. Isso dificulta estabelecer planos de longo prazo, porque aí vai, se eleito um republicano. Os democratas vão fazer políticas públicas, talvez não para ajudar os Estados Unidos, mas sim para prejudicar os republicanos. Mesma coisa, vice-versa, né? Agora, a China, ela tem um partido comunista que dita as regras do jogo. Não, vai ser assim e o nosso plano, ele vai sofrer pouquíssimas alterações ao longo do caminho durante os próximos 20, 30 anos. E a China, ela tem um apelo gigantesco, que é mercado consumidor, uma mão de obra que já foi mais barata, hoje em dia não é tão barata assim. Por exemplo, hoje o poder de compra do chinês já é superior ao poder de compra de um brasileiro, por exemplo, em paridade do poder de compra, né? E tem uma localização muito estratégica, além de recursos naturais. Então, a China, por essa visão de longo prazo e pelo potencial gigantesco que ela tem, ela tende a superar os Estados Unidos. Inclusive, novamente, né? A China vai superar, depende da agência que considera, a Bloomberg coloca 2035, depende da organização, mas possivelmente de 2025 até 2040, a China vai ser o maior PIB do mundo e a Índia, até 2070, também deve superar os americanos. Então, o eixo econômico do mundo, ele está se transferindo para a Ásia, porque são países que também estão investindo bastante em tecnologia. Sim. E a gente vem falando bastante da Índia. O que que... Porque quando a gente falava em Índia, vem à cabeça um país pobre, um país, né? Meu Deus, a gente não poderia nem pensar em ser uma potência econômica tão grande como a gente está colocando aqui na mesa. O que que fez virar a chave lá na Índia? Qual foi a mudança para trazer a Índia de um país super pobre para um país que pode ser a maior potência econômica dos próximos anos? É, então, realmente, a Índia, ela tende a ser um país rico, mas também é diferente de um país desenvolvido, né? Por exemplo, o Brasil é um país rico? É um país rico. A gente está entre quase as dez maiores economias do mundo, mas com certeza a gente não é um país desenvolvido. A Índia é mais ou menos essa premissa também. A Índia, a gente está falando de 1,4 bilhão de pessoas que até esse ano pode superar a população da China. Quando a gente fala de uma elite indiana, que realmente é uma elite intelectual muito importante, com grandes incentivos ali, faz intercâmbio com os países ocidentais, a gente está falando de 10, 15% da população. Mas você pega 10% de 1,4 bilhão, é 140 milhões. É quase como se a população brasileira inteira, né? 75% aí da população brasileira fosse uma população intelectualizada, fosse desenvolvendo ali conhecimentos, tecnologias e tal. E essa minoria, esse topo da pirâmide que está levando a Índia para cima, né? Mas a Índia ainda tem dados socioeconômicos bem tristes. É bem dividido. Assim, a Índia tem uma desigualdade enorme, né? Tem lugares lá que são, né, professor, são muito, assim, desenvolvido, digamos, mais desenvolvido, mas a gente vê muita pobreza lá também, né? Com certeza. Você tem, por exemplo, na Índia, tem uma cidade chamada de Bangalore, que é conhecida como o novo vale do silício do mundo, superando, inclusive, San Francisco, né? Mas Bangalore é uma exceção na Índia, enquanto grande parte da população, mais de 50% da Índia, ainda é população que vive no campo, por exemplo, sem acesso a saneamento básico, com dados de mortalidade infantil, acima de 100 a cada mil nascimentos, ou seja, a cada mil crianças que nascem, 100 morrem antes de completar um ano de idade por falta de vacinação, falta de saneamento. Então, assim, a Índia é um país muito desigual, que, aliás, tende a ser uma característica do futuro próximo, né? O crescimento econômico não necessariamente combinado com o desenvolvimento social, pelo menos não para toda a população. E em relação, vamos falar um pouquinho de Brasil. A gente está vendo um novo governo, assumindo. Como que você vê esse novo governo, Lula assumindo, o que você enxerga para o cenário geopolítico, econômico? Então, geopoliticamente falando, o Brasil, por incrível que pareça, ele tende a se dar um pouco melhor do que era o governo Bolsonaro, por exemplo. Por quê? A geopolítica é muito o mundo da hipocrisia. Às vezes, não interessa nem tanto o que você faz, mas sim o que você fala, né? Quando a gente pega, por exemplo, pautas ambientais, a gente já teve, por exemplo, sendo colocada Marina Silva com o ministro do Meio Ambiente, que vai defender mais os povos, pelo menos na fala, na prática, enfim, vamos ver, mas pelo menos na fala, vai defender mais os povos minoritários, vai alegar que não pode fazer, por exemplo, mineração em áreas de floresta amazônica, e isso agrada os ouvidos de União Europeia, de Estados Unidos, tanto que, por exemplo, há uma tendência do Brasil conseguir fazer agora o acordo do Mercosul-União-Europeia, que não vinha conseguindo ser feito pelas declarações aí do nosso governo, tá? Agora, a gente depende muito também do cenário externo, o Brasil ainda hoje é um país que depende muito da exportação de produtos primários, qual que é a nossa pauta de exportação? Ferro, soja e petróleo, então, se o petróleo tiver numa alta de preço no mercado internacional, pô, legal, a gente vai conseguir exportar, embora o Brasil também tenha que importar, então o petróleo vamos deixar um pouco de lado, mas se a soja disparar de preço, sensacional, se o ferro disparar de preço, sensacional, a gente vai conseguir angariar esse dinheiro para conseguir fazer políticas públicas, o governo Lula, a gente pode separar nos anos 2000, entre um governo de primeiro mandato e um governo de segundo mandato, o Lula, quando ele foi presidente no primeiro mandato, ele até quando foi eleito, ele fez aquela carta ao mercado, falou, olha, não fiquem preocupados, eu vou mandar uma economia de mercado, tal, e ele dentro das possibilidades, sendo um governo de esquerda, ele promoveu ali uma responsabilidade fiscal, tentou manter ali o tripé econômico, tal, agora, depois da crise de 2008, como ele não queria ter a sua popularidade abalada, aí ele comentou, começou a aumentar gasto público, favorecer o crédito, deu subsídios muito desmedidos às estatais, e isso acabou culminando depois na crise do governo Dilma, né, mas, então, acho que depende muito de como vai estar a situação mundial, será que as commodities vão estar valendo muito no mercado mundial? Se sim, é um ponto positivo, se não, eu acho que políticas públicas de altos gastos públicos, sem arrecadação da nossa principal fonte de renda, que é a exportação de commodities, pode acabar gerando ou dívida, ou aumento dos impostos, que vai culminar, ainda mais, com o sufocamento, né, das empresas, do mercado consumidor, ou com inflação. Sim. Agora, professor, você citou um ponto importante, essa, o Fernando Haddad, que é o novo ministro da Economia, citou a questão da moeda única, né, que o Brasil voltaria a conversar, parece que até tiveram encontros entre o Lula e o presidente da Argentina, e foi discutida a possibilidade de uma moeda única aqui no Mercosul. Como você enxerga isso? É viável? E quais são, qual a sua opinião sobre isso, né? Bom, esse projeto de moeda única, ele já vem pensado, vem sendo pensado há algum tempo no Mercosul, inclusive lá em 91, quando foi assinado o Tratado de Assunção, que criou o Mercosul, uma das ideias era no futuro, talvez fazer uma moeda única, inclusive até o Paulo Guedes, comentou sobre isso. Comentou, né? O Paulo Guedes era defensor, não é algo do Lula, tá, pessoal? É algo que o professor citou bem aqui, Paulo Guedes era defensor também da moeda única, né? Só que daí ele falava que o Brasil seria a Alemanha do Mercosul, né? Do euro. Exatamente. Por quê? Eu acho que assim, ter uma moeda única, qual que é o benefício? Você promove um intercâmbio de mercadorias muito mais facilitado. Hoje em dia, por exemplo, quero negociar com a Argentina, que é um país vizinho, tem que converter para dólar, dólar ali para peso e tal. Isso acaba atrapalhando um pouco as relações. Quando você estabelece uma moeda única, você aumenta a possibilidade de mercado consumidor próximo. E isso é bem legal, claro. Só que tem o prejuízo que você vai estar subordinado, vai ter que ter um banco central de todos os países. Os países, eles vão ser obrigados a seguir uma política fiscal ao menos parecida para que o outro não saia prejudicado. Dentro da União Europeia, que em geral são países que têm o histórico de uma responsabilidade fiscal um pouco maior, de clareza nos gastos públicos um pouco maior, já dá problema. Caso da Grécia, por exemplo. A Grécia, lembro bem a época. A Grécia, quando estourou ali a dívida da Grécia, uma crise internacional e tal, a Grécia elegeu um cara de um partido chamado de Sirisa, que era o Alexis Tsipras. E aí ele anunciou, como política pública, eu vou dar o calote. Essa é a minha política para combater a crise na Grécia. Aí eu lembro que chegou a Merkel ou Tsipras. Chega aí, vamos conversar, né? Por quê? Uma coisa é a Grécia sozinha dar calote. O problema é dela, né? Vai gerar desconfiança dos investidores e tal, mas ela que se afunda. Se a Grécia anuncia um calote e ela faz parte da zona do euro, isso prejudica não só a Grécia, mas toda a União Europeia. Então, precisa ter algum país que seja a rede ali. Por isso que o Paulo Guedes até anunciou, ah, você é a Alemanha ali do Mercosul. Eu não vejo o Brasil com essa capacidade, visto que a gente já tem um histórico de não ter muita responsabilidade, né? Já é um país de risco. Agora, imagina uma moeda única com o Mercosul, hoje, é formado por Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, a Venezuela faz parte, é que ela está suspensa, né? Porque desrespeitou os direitos humanos e a Bolívia está em processo de adesão. Eu não vejo esses países com histórico de responsabilidade. Mas, pelo menos, pelo que foi propagado, né? O Haddad, se não me engano, ele até negou que isso vai ser feito no primeiro ano de governo, é um plano mais a longo prazo, mas aparentemente o que vai ser feito não é uma unificação de todas as moedas. Vai ser uma moeda única para intercâmbio. Então, o Brasil vai continuar tendo o seu real, mas quando for negociar com a Argentina, por exemplo, não vai fazer essa negociação por dólar. Vai fazer pela moeda Mercosul. Não sei qual é o seu nome, né? E aí seria igual, por exemplo, se o Brasil vende algo para a Argentina num valor que a Argentina também vende para o Brasil. Entre aspas. É, a moeda vai ser a mesma, né? A cotação, você fala. A cotação. Ah, a cotação, sim. É, exatamente. Só que aí a gente vai ter que fazer um câmbio ali baseado também no valor do peso argentino ou do real. Tem tudo uma questão que não é tão simples, né, professor? Porque hoje, se você pegar, não sei, mas talvez o real deva estar valendo dez vezes mais do que a moeda argentina. Então, tem tudo, acho que foi essa questão que a Carol quis perguntar, né? A questão da equivalência da cotação. Tem tudo isso também, né? Não, é. É uma engenharia bem complexa, assim, que eu não vejo. Como eu falei, se fossem países mais estruturados economicamente, até poderia valer a pena. Embora a gente saiba que até na União Europeia dá um monte de problema. Inclusive, porque são países com realidades muito diferentes, né? Não adianta você ter uma moeda muito forte se a sua economia não é adepta para uma moeda forte. Por exemplo, citando até o caso da União Europeia. Grande parte da responsabilidade também pela crise da Grécia está na Grécia até uma moeda muito forte. Porque, por mais que isso aumente o poder de compra dos gregos, a Grécia não consegue exportar nada. Poxa, eu vou, sei lá, o que a Grécia vende? Bem simples, né? Turismo, uva e azeitona. Poxa, se eu vou comprar vinho e azeite, eu posso comprar no Chile, na Austrália, na África do Sul, que são moedas bem mais baratas que a moeda da Grécia. Entende? Então, ter uma moeda muito forte com uma economia que depende de exportação de commodity pode não ser tão inteligente assim, né? E aí, qual vai ser o preço dessa moeda? Tem uma engenharia muito complexa que eu não vejo muito sentido para o Marcos Sul. E em relação, voltando um pouquinho para cá, as pessoas se perguntam muito e têm medo. Tem chance do Brasil, na sua visão, virar uma Venezuela? Ah, assim, qualquer país tem... Eu sempre deixo na condicional, qualquer país tem chance, né? Mas o Brasil, eu acho que ele nunca vai muito para lá nem muito para cá, porque a principal força política do nosso país chama-se Centrão, né? Então, se a gente começar a perceber, ah, não, o governo está fazendo políticas que estão... está estatizando muito empresas, está sendo muito anti-mercado e tal, isso vai acabar combinando com uma crise, isso vai começar a desvalorizar o real, e aí a força política que mais atua no nosso país, o Centrão, a nossa bancada ruralista e tal, vai começar a pressionar o governo, entende? Então, eu não vejo muita... A economia do Brasil é muito diferente da economia da Venezuela, a Venezuela é uma economia que depende muito da exportação de petróleo, só, né? Inclusive, foi um grande erro histórico da Venezuela não modificar a sua matriz econômica, e o Brasil, querendo ou não, exporta muito produto industrializado, por mais que não seja nosso, a gente é um grande exportador de automóveis, por exemplo, é tudo de outros países, mas a gente exporta. O Brasil tem uma economia muito mais diversificada, do nosso mercado consumidor, ele é muito mais importante. Então, eu acho que são histórias muito diferentes, economias muito diferentes, e a principal força política do nosso país não deixaria isso acontecer. E você acha que a relação com a Rússia, enfim, vamos colocar a Rússia aqui e a China, entre Lula e Bolsonaro, agora com o Lula, muda alguma coisa? Como é que era a relação desses países com o Bolsonaro? E como você enxerga que vai ser agora com o Lula? Em relação à Rússia, o Putin mesmo falou isso, quando foi perguntado para ele, em coletiva na própria Rússia, porque as eleições estavam muito disputadas no Brasil, falei aí, você prefere o Lula ou prefere o Bolsonaro? E aí o Putin falou, olha, eu tenho ótimas relações com os dois presidentes, e para mim os dois vão fazer excelentes governos. Por quê? O Bolsonaro, por exemplo, na pauta de costumes, ele é muito mais parecido com o Putin do que o Lula era, com toda certeza. A Rússia, ela é um país que tem um conservadorismo ali bem forte, bem forte mesmo. Então, por exemplo, quando, até mesmo, vocês se lembram, quando, antes de estar a guerra, uma semana antes, o Bolsonaro foi lá visitar, inclusive, a Rússia. E aí ele até falou, lembra? Ah, eu fui lá e trouxe a paz por causa dos fertilizantes. Ah, eu fui lá com o Putin e aí eu consegui promover a paz. Aí dois dias depois foi lá e teve a guerra. Mas, o que ele foi fazer? Ele foi fazer uma visita, à Rússia e fazer uma visita à Hungria, do Viktor Orban, que são dois caras que têm essa pauta conservadora nos costumes muito forte. O Putin, por exemplo, acabou de ser aprovada uma lei agora, acabou, fez um mês aí, aprovada uma lei na Rússia que impede a circulação de qualquer tipo de conteúdo que possa incentivar gêneros não convencionais. Então, por exemplo, qualquer material que tenha alguma referência à homossexualidade proibido na Rússia. isso, claro, vai passar por um crivo do governo russo. O que dá pra entender, e a Rússia, inclusive, fala isso, tá? Que essas pautas de outro gênero está uma pauta do mundo ocidental e que isso não pode entrar na Rússia. Eu acho que o governo vai utilizar isso pra impedir que filmes, livros, enfim, do mundo ocidental entrem na Rússia, né? Eu acho que esse é o grande objetivo. Mas, então, da pauta dos costumes, acho que o Bolsonaro tinha muito mais ligação com o Putin. Mas não dá pra esquecer que, por exemplo, foi nos anos 2000 que teve a criação dos BRICS, Brasil, Rússia e Inde China. Era o governo Lula junto com o Putin. Os dois países também dependem da exportação de commodities. O Brasil mais pauta agrícola, pauta mineral e a Rússia mais combustíveis fósseis. O Lula já anunciou, por exemplo, que vai querer reforçar a ideia dos BRICS, que vai querer se unir mais aos países considerados subdesenvolvidos e emergentes. Então, eu não vejo grandes mudanças, tá? O Bolsonaro tinha relações econômicas com a Rússia e o Lula vai continuar tendo relações econômicas com a Rússia. Não vejo grandes mudanças na relação Brasil-Rússia. E em relação que está acontecendo no Brasil? Porque a gente está falando dos outros países, mas a gente está vendo o Brasil passando uma situação delicada. Essa questão de intervenção federal, tudo isso, como é que você vê esse cenário para o Brasil daqui para frente? Eu acho que a gente está em uma situação muito perigosa, uma situação muito... Que eu, particularmente, não vejo uma solução pelo menos em curto prazo, assim, tá? A gente tem uma grande parte... Porque vamos pegar as eleições aí, vai? Vamos colocar 50-50, não foi exatamente isso, né? O Lula teve mais voto, mas vamos colocar mais ou menos 50-50. Vamos considerar. que um terço da população votou no Lula, um terço votou em branco o Nulo e um terço votou no Bolsonaro. E quem votou no Lula, não é que assim, ah, o Bolsonaro poderia ser o presidente, mas eu acho que o Lula é um pouquinho melhor. Não. Eu votei no Lula porque o Bolsonaro é horrível. Não, votei no Bolsonaro porque o Lula é horrível. Então, são pessoas que não estão nem dispostas a conversar, a ter um diálogo, a ouvir algum tipo de possibilidade, coisa boa que o outro lado possa fazer. Então, a nossa sociedade já está muito polarizada, já está muito dividida. Quando a gente pega algumas medidas, não acho que todas, acho que tem um exagero dos dois lados aí, mas algumas medidas, por exemplo, do STF, eles acabaram sendo um pouco mais, saindo um pouco do que a esfera judicial deveria fazer e já entrando na parte política e se esticou a cordinha um pouco para o lado. aí a gente tem reações que foram absurdamente exageradas, como colocar até num caráter terrorista aí para o outro, que óbvio vai fazer que esse lado também estique um pouco a corda para cá. Aí se esse lado estica a corda, esse aqui estica e por aí vai. Por isso que eu falo, em curto prazo, eu não vejo muita solução porque eu acho que nenhum dos dois lados vai ceder. Mas você fala curto prazo por 12 meses, um ano assim. Uma questão de um ano assim. Você acha que vai ter que continuar essas... Porque a gente está tendo um momento de briga mesmo, de ver essa guerra quase que civil acontecendo. Você acha que isso continuará ou você acha que vai ser paralisado, vai ter uma maneira do STF paralisar? Bom, o Alexandre de Moraes, ele está... Até vi uma entrevista recente aí, né? Anunciando que ele vai querer perseguir todos que participaram do que aconteceu em Brasília, tantas pessoas que financiaram, empresários que possam ter financiado, pessoas que participaram propagando os ideais e tal. eu acho que esse tipo de atitude, ele pode servir até como se fosse um isqueiro para o outro lado se mobilizar ainda mais. Aí se o outro lado se mobilizar ainda mais, isso provoca reações mais fortes também do Lula e do Alexandre de Moraes. Por isso que eu falo, eu analisando aqui, pensei bastante inclusive sobre isso, eu não vejo como a gente pode sair disso numa situação pacífica assim, não acredito numa guerra civil, né? Mas por isso que eu falo em curto prazo, eu não vejo como a gente pode estar nessa situação. Eu não vejo nenhum dos dois lados cedendo. A nossa disputa está muito polarizada, né? A gente vive muito num mundo... Aliás, isso é um fenômeno mundial. Os Estados Unidos passam por isso, a questão do Trump com o Biden, por exemplo. O Peru, recentemente, o Castilho e a Keiko Fujimori também foi uma eleição 50-50. Eu acho que as redes sociais têm uma forte participação nisso. As redes sociais trabalham muito no engajamento, o que gera engajamento. E as fake news, as notícias muito mais fortes, elas geram mais engajamento. A gente vive hoje no mundo da pós-verdade. Quando eu recebo uma notícia, eu imaginava que eu gosto do Lula e odeio o Bolsonaro. Recebo uma notícia ali que o Bolsonaro, sei lá, matou 50 criancinhas. Eu vou lá e repasso, porque isso corrobora o meu pensamento. Tanto faz ser verdade ou não. Se colabora com o que eu acho, eu repasso e isso acaba se replicando. Até aconteceu um caso aí hoje mesmo que eu recebi, vocês não têm noção, grupo de família, beleza, né? Recebi muitas mensagens. Olha, uma senhora morreu quando estava presa ali em Brasília. Uma senhora de 77 anos. Claramente, era uma fake news. Eles pegaram a imagem de uma senhora de um banco de dados e começaram a repassar isso. Só que hoje, grande parte das pessoas acham que, por conta das manifestações, prendeu ali e uma senhora de 77 anos morreu. E aquilo repassou até a disseminação de que aquilo é uma fake news, que não é verdade. Acabou. E hoje eu também vi um vídeo falando sobre a questão das crianças. Agora, passou um vídeo ali falando que teve crianças que estão lá às 16 horas, né? Que o Alexandre de Moraes, enfim, não sei se condiz com isso, mas que falou que vai manter isso as crianças ali e tudo mais. Agora, o que eu penso dessa questão? Você não acha que a gente tem essa polarização, mas às vezes a gente tem uma direita, vamos falar direita e esquerda, que às vezes se infiltra ali em movimentos de esquerda, a esquerda também se infiltra. Isso não é muito complicado de avaliar? É, é difícil saber, né? Por isso que eu acho que a gente tem que fazer investigações. Existe até um site, se não me engano, que não sei se foi o STF ou se foi o nosso Poder Executivo que o disponibilizou para colocar as imagens de pessoas que estavam nas manifestações e investigar os motivos pelo qual estavam nas manifestações para saber o que de fato aconteceu. Acho que pode ter tido sim pessoas que invadiram e tal, mas em alguns vídeos que foram compartilhados, de novo, né? Fica tudo na questão dos vídeos, difícil saber a veracidade do negócio, mas acho que a grande massa mesmo era de bolsonaristas, penso eu, né? Você sabe que eu acho isso até, eu comentei isso com o André ontem, eu acho isso muito, muito confuso e muito perigoso de se falar, porque aquelas pessoas que estavam ali, e também digo da parte da esquerda, que já teve, né? Antigamente ali, já também tiveram invasões pesadas, né? Vamos dizer, manifestações pesadas, tudo é culpa do Bolsonaro ou do Lula. Ah, olha lá, as pessoas que seguem o Lula foram lá e atacaram, as pessoas que seguem o Bolsonaro, e é muito complicado, pessoal, de se falar isso, por quê? Muitas vezes não é questão Lula ou questão Bolsonaro, não são eles que falam, ó, vai lá e ataca. Muitas vezes são as próprias pessoas que se juntam em grupos, ah, sou direita, ah, sou esquerda. Então isso é muito perigoso, na minha opinião, de se falar, né, André? Porque você pode... É quem divulga a informação que tem que tomar esse cuidado, porque a gente vê muitas matérias em sites de grandes empresas, né, enfim, emissoras, que colocam lá terroristas bolsonaristas invadiram Brasília, ou, sei lá, pessoas ligadas ao Lula invadiram, não sei o quê, uma fazenda. Então, às vezes, é a própria pessoa que faz a matéria ali que induz as pessoas, porque foi o que o Ricardo falou. Hoje, não só na rede social, a gente pode ter um monte de fake news, mas até mesmo na imprensa, né, a gente pode ter fake news, e isso aí toma uma proporção complicada. Então, a informação se mal passada para frente, por isso que a gente toma muito cuidado aqui, a gente fala muito sobre finanças e economia, a gente toma cuidado, né, ó, invista com calma, diversifique o patrimônio, porque senão a gente pode fazer uma pessoa realizar um mau investimento, ou até mesmo uma fake news pode levar a uma catástrofe, né? Agora, Ricardo, voltando um pouquinho aí lá para a nossa história sobre poderio militar, exércitos. Hoje, quais são as três maiores forças aí, falando de exército, enfim, poderio militar, se fosse comprar uma briga, esses três aqui, eu não queria estar na frente. Ah, Estados Unidos, com certeza, ainda é o maior poderio militar do mundo, né? A Rússia vem em segundo lugar, e a China vem em terceiro, mas num processo de evolução muito maior do que os outros dois, né? Quando a gente fala em número de ogivas nucleares, os russos têm mais ogivas que os americanos. Só que ogiva nuclear é tudo, não é tudo, né? Porque você tem o número de porta-aviões, você tem, por exemplo, os equipamentos que são disponibilizados, tanques, e os americanos, eles são mais modernos do que os russos. Então, eu colocaria os Estados Unidos em primeiro lugar, embora tenha menos ogivas que os russos, a Rússia em segundo, e a China em terceiro. A China, quando a gente fala em geopolítica, tem dois tipos de maneiras de você influenciar outro país. Você pode influenciar pelo soft power ou pelo hard power. Soft power é aquela influência mais branda, por isso o soft. Então, por exemplo, vai a Coreia do Sul. A Coreia do Sul é uma referência no soft power, porque o poderio cultural que eles têm é muito grande, seja que, por exemplo, o K-pop, com as suas produções aí, as doramas, o filme lá, o Parasita, até o Round 6, tudo obra sul-coreana. Então, eles vêm crescendo muito nesse sentido de influência cultural. As marcas sul-coreanas, LG, Hyundai, enfim, né? Economicamente, a Coreia do Sul também é um país muito forte, mas a Coreia do Sul, militarmente falando, ela é fraca. Não que ela é fraca, mas ela depende muito dos Estados Unidos. Essa é a diferença do hard power e do soft power. Então, comparando a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, por exemplo, a Coreia do Norte é fraquíssima no soft power, não tem influência nenhuma economicamente, mas no hard power, eles são muito mais perigosos que a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, pelo contrário, ela é muito forte no soft power, mas ela ainda é fraca no hard power, pelo menos de maneira independente, sem a ajuda dos Estados Unidos, né? Agora, a China, ela cresceu muito no seu soft power, culturalmente, economicamente e tal. Só que a China sabe que isso não é tudo. Então, a China, por exemplo, em 2019, quando ela acumulou 70 anos da Revolução Chinesa, os chineses gostam de fazer essas mega obras, essas mega comemorações, né? Eles comemoraram com um míssil interbalístico que tinha a capacidade de atingir os Estados Unidos. Todos fizeram desfile do lado do míssil, colocando o míssil como se fosse a principal referência ali. O que significa isso? Olha, nós estamos investindo no nosso hard power, no nosso poderão militar. Por isso que eu coloco a China em terceiro lugar, mas um terceiro lugar breve, porque a China está investindo muito, a capacidade de investimento muito grande no seu arsenal militar. E, aliás, isso é uma preocupação para os Estados Unidos, claro. O Biden, ele divulgou um documento no ano passado, que é um documento que todo presidente americano ele divulga. Ele até atrasou, porque geralmente é no primeiro ano de governo, né? Falando quais são as intenções geopolíticas daquele país para o seu mandato. E ele deixou bem claro, o nosso inimigo em curto prazo é a Rússia, por conta da guerra a Rússia e a Ucrânia, mas o nosso inimigo em longo prazo são os chineses. A China é o único país que hoje tem capacidade de mudar a geopolítica internacional. E é isso que ela quer, né? Ela fala que ela quer fazer uma geopolítica mais democrática. Democrática com ela na liderança, claro, né? A China, tudo que a China fala, que traz notícias, balança tudo. Então, aconteceu, sei lá, uma nova variante na China. O que interfere é que a gente nem sabe se as informações são verdadeiras, porque o governo lá é muito fechado. Então, tudo, a China tem um poder enorme economicamente, enfim. Você, professor, como é que está a guerra Rússia e Ucrânia nessa atualidade, as últimas notícias? Como está hoje essa situação? Bom, a guerra, ela está mudando de momento, assim, né? A Rússia, ela conseguiu avanços menos significativos do que ela achava que ia conseguir no início dos conflitos. a Rússia chegou ali pelo norte, pelo leste, queria até chegar até Kiev, hoje nem sonha com essas áreas. A Rússia hoje, ela está dominando uma região que vai da Crimeia, que é do sul da Ucrânia, até Donbass, que é o leste ucraniano, dominando todo ali o sudeste. A Rússia fez plebiscitos nessas áreas, plebiscitos, claro, que não são reconhecidos pela comunidade internacional, quem fez foi a Rússia, quem contabilizou os votos foram os russos, não sei, né, qual a credibilidade, é claro, mas são territórios que estão com a Rússia. Hoje, os países ocidentais, eles já estão prometendo mais ajuda aos ucranianos. A guerra, ela deve voltar a ser uma guerra mais de infantaria, guerra de dois exércitos combatendo, né? Por quê? A Ucrânia, desde setembro, vem fazendo contra-ataque, então, por exemplo, Kersom, os ucranianos dominaram quase metade já, você pega a região de Kharkiv, que é o nordeste da Ucrânia, os ucranianos também conseguiram reconquistar e tudo muito com a ajuda dos equipamentos do mundo ocidental. Por exemplo, tem um disparador de foguete chamado de Rimars, que ele foi cedido pelos Estados Unidos para ser utilizado pelos ucranianos. Grande parte da vitória dos ucranianos está sendo com o Rimars. Vai chegar agora, já prometido pelo Biden, o novo sistema que é o Patriot, que ele é mais avançado que o Rimars. Então, inclusive o Putin falou, se o Patriot pisar na Ucrânia, a gente vai atacar o Patriot. a gente não vai deixar ele ficar em território ucraniano, porque ele tem mísseis de muito longo alcance, depende da munição que você utiliza, claro. E isso pode fazer com que a Ucrânia reconquiste não só seus próprios territórios, mas possa ameaçar até a Rússia mesmo, chegando mais distante. Então, o mundo ocidental está mandando mais equipamentos, a França anunciou tanques, Estados Unidos anunciou tanques, o Reino Unido está na iminência também de mandar alguns tanques para a Ucrânia, e ao mesmo tempo a Rússia está prometendo aumentar a sua escalada. hoje a Rússia utiliza uma tática muito importante que é uma tática de drones. Olha como as guerras mudaram, ataque com drones. São drones iranianos, chamados de drones kamikazes. Eles são muito rápidos, eles têm dificuldade de ser percebido pelo sistema antiaéreo, e ele vai e explode ali. Só que a Rússia sabe que não dá para explodir a Ucrânia inteira com drones. Então, o que eles fazem? Eles vão em pontos sensíveis de infraestrutura. Eles atacam o local de energia, eles atacam o local de saneamento. hoje a Ucrânia está com quase 50% do país sem energia elétrica. Só que a Ucrânia, é o inverno ucraniano. E assim, o inverno aqui a gente já passa um friozinho, o inverno na Europa é muito pior. Não tem como você sobreviver lá sem energia. Então, inclusive, até uma infelicidade para os russos, claro, que o inverno está sendo menos rigoroso do que o que tinha sido pensado. Então, ele está sendo um pouco mais ameno, o que é uma vitória estratégica para os ucranianos. Mas está nessa pegada aí. Os russos atacando com os seus drones, querendo manter pelo menos as áreas que eles já dominaram e, ao mesmo tempo, os países ostentais prometendo mais ajuda para a Ucrânia. Que nem eu falei, pode ter um perigo aí com a mudança na Câmara dos Estados Unidos. Agora, os republicanos estão na liderança da Câmara. Pode ser que essas ajudas reduzam um pouco, pensando mais na economia local. Agora, professor, por que a Ucrânia não ataca a Rússia? Ela só se defende. Então, porque quando a Ucrânia fez alguns ataques, por exemplo, o ataque que ficou mais famoso foi o ataque que aconteceu na Ponte da Crimeia. A Ponte da Crimeia foi construída pelo Putin lá em meados de 2015, 2016. A Rússia, ela dominou a Crimeia, só que ela não tinha uma conexão direta com a Crimeia. Então, o Putin fez uma obra faraônica ali, gastou bilhões de dólares e tal, e conseguiu fazer uma ponte que conecta do território russo ao território ucraniano. A Ucrânia atacou essa ponte. Só que qual foi a resposta que os russos deram? Uma chuva de ataques, uma chuva de mísseis que danificou a energia elétrica e tal. Então, os ucranianos sabem que para fazer um ataque contra a Rússia não pode ser qualquer ataquezinho, porque qualquer ataquezinho vai provocar uma resposta, sei lá, vou atacar uma maçã e vou voltar com um caminhão de melancia. Entende? Então, como a falta de proporção é muito grande ainda, os ucranianos não têm capacidade bélica para atacar os russos sem que os russos dêem uma resposta muito maior contra os ucranianos. Seria um erro estratégico fazer isso. A Ucrânia atacar territórios que foram conquistados geopoliticamente é mais aceitável. Olha, estou tentando reconquistar a minha área. Agora, atacar a Rússia seria um passo além da perna para a Ucrânia que faria com que a Rússia atacasse com muito mais força e desse justificativa. Olha, eu estou atacando porque os caras estão atacando o meu território. Agora, professor, vamos colocar aqui uma pessoa leiga no assunto. A Rússia atacando o tempo todo aparentemente não está conseguindo grandes avanços. Todo mundo achava que seria, como eu falei, melzinho na chupeta. Mas, ao mesmo tempo, está gastando dinheiro, pessoas morrendo, inclusive, do soldado russo, dos russos, e, ao mesmo tempo, você tem a Ucrânia ali se defendendo, só apanhando, apanhando, às vezes, conseguindo alguns avanços. Me parece que está um negócio que está no impasse, que não vai nem para um lado nem para o outro. Isso não tem fim. Você não enxerga uma luz no fim do túnel? Alguém que possa dar um braço a torcer aí? Poxa, temos que chegar em um acordo porque é dinheiro indo, são vidas indo. Como que você enxerga? Porque a população russa, não sei, até quero saber a sua opinião, de certa forma, apoia ou não apoia isso? A Ucrânia, a Ucrânia, a gente sabe que eles estão sendo super patriotas, ajudando o próprio exército. Como é que você enxerga tudo isso? Tiveram dois momentos ali, até, não lembro se foi agosto ou setembro, as tropas que a Rússia estava utilizando eram tropas de voluntários. Então, eu quero lutar na guerra da Ucrânia. A população, super contente com isso, porque a propaganda que a Rússia faz, e também, como eu falei, a geopolítica não tem bonzinho. É fato. Quando o Putin, ele fala dos ucranianos, ele fala, olha, são os neonazistas ucranianos, os nazistas que estão querendo destruir os russos que aqui vivem. Existiam movimentos neonazistas na Ucrânia? Existiam. Inclusive um grupo famoso chamado de Batalhão Azov, que o Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, sempre passou pano para eles. Inclusive, colocou eles como aliados ali no campo de batalha contra os russos. Então, é fato que existem movimentos neonazistas. Só que, óbvio que o Putin fala, que por conta de alguns neonazistas, a Ucrânia inteira é neonazista, o que é mentira, claro, né? Mas a propaganda que o Putin faz para a população é que os russos que estão sendo defendidos ali. E ao longo da história, a gente sempre teve guerras se vencidas, claro, e com o propósito, com a propaganda que você faz, elas aumentam a popularidade do governo. Então, para a população russa num primeiro momento, o que ficou parecendo do Putin, que está defendendo os russos que vivem na Ucrânia? Pô, legal, aumentou inclusive a popularidade dele. Só que, como eu falei, não lembro se foi agosto ou setembro, o Putin convocou mais de 200 mil reservistas ali, porque estavam tendo muitas baixas nas tropas e tal. Aí já muda um pouco o patamar. Por quê? Não são voluntários que estão participando. São, sei lá, eu, por exemplo, me filiei ao exército. Eu sou reservista do Brasil. Aí imagina que o Brasil, sei lá, invade qualquer outro país e eu sou obrigado a lutar na guerra. Poxa, eu tenho filho, eu tenho esposa, eu tenho minha família, eu tenho meus afazeres, eu não quero lutar uma guerra, percebe? Então, já começa, poxa, será que essa guerra vale tanto a pena assim? Isso está mexendo com a minha família. Meu marido está indo lá, não sei se ele vai voltar, meu pai está indo lá, não sei se ele vai voltar. Então a popularidade já vem caindo um pouco, já vem caindo um pouco. Só que é muito difícil você abalar o Putin, por quê? O Putin conseguiu formar um sistema tão complexo de defesa ali para se manter no poder que vai ser difícil ele cair sem que tenha uma derrota na guerra. Por quê? Quando a gente pega o poder executivo, o Putin, ele conseguiu produzir leis que deixam o governo dele bastante autoritário. então para controlar meios de comunicação, enfim. Quando a gente fala dos empresários, os empresários que também são uma força política importante no país. Os empresários que sobraram na Rússia, grande parte, para não falar 100%, são aliados do Putin. É um governo muito de coalizão. O Putin considerou que esse foi o erro do governo antecessor, do Boris Yeltsin, porque o governo anterior não conseguia fazer uma ligação muito grande com os empresários. Então os empresários, donos de empresas, meios de comunicação, criticavam o governo. O que o Putin fez? Se você formou aliado, deixa você fazer essa obra pública aqui. Se você formou aliado, eu garanto essa reserva de mercado para você. E ele foi fazendo ali grande parte da liderança econômica junto com ele. Essa oligarquia econômica junto com o Putin. Tanto que ele fala são os oligarcas russos. O que é um oligarca russo? É um empresário. É um empresário russo que apoia o governo. E se não apoia o Putin? A gente sabe o que acontece, as mortes estranhas que acabam acontecendo. O poder legislativo, mais de 50%, muito mais, está do lado do Putin e o exército é completamente aliado do Putin também. Além do resquício dessa população de mais de 30, 40 anos, que vem no Putin uma figura muito forte. Então o Putin está muito longe de cair, de sair do poder. Inclusive, acabei mudando a pergunta. O que você tinha perguntado mesmo? Esqueci. O que era? Deixa eu lembrar. Como é que vai fazer agora para eles se entenderem? Para acabar a guerra, né? É, que está muito cansativo, né? Porque a Rússia está tentando avançar, mas também não consegue avançar. A Ucrânia não se acerta. Está se defendendo, mas também fica naquela... Está cansativo para ambos os lados, né? Se você enxerga uma luz no fim do túnel. É verdade. Eu estava comentando sobre a popularidade do Putin, né? Então caiu depois que ele convocou os reservistas, com toda certeza, tá? Caiu. Tanto que, inclusive, no dia das mães da Rússia, ele até fez um... Ele chamou as mães ali de alguns soldados, falou com ela, olha, seu filho está lutando pela Rússia, contra os nazistas, os ucranianos, tentou fazer uma propagandinha ali para ver se aumentava a popularidade. Do lado dos ucranianos, a maior parte da população, claro, apoia os ucranianos, excetuando aqueles mais do leste da Ucrânia, que tem muitos que apoiam a Rússia também, tá? E eu não vejo muita solução assim em curto prazo, né? A gente tem que ver como que, com esses recentes apoios, quem que vai ter a vitória? Porque eu vou imaginar que, por exemplo, vai esse monte de equipamento, esse monte de blindado, esse monte de mísseis e tal, que vão sendo dado para os ucranianos, fazem com que a Crimea seja reconquistada, Zaporizas seja reconquistado, Dombás, e a Rússia vai perdendo territórios. A Rússia não pode sair tão humilhada assim. Então, ou a Rússia, ela tá com uma arma nuclear tática, que nem eu falei, acho difícil isso acontecer, ou ela tenta fazer algum acordo, ó, não, não, tô perdendo, mas não vou perder tudo. Vamos fazer o seguinte, ó, Dombás fica comigo, vocês reconquistam esses territórios. Ou, ao contrário, a Rússia, ela aumenta tanto a sua capacidade militar agora em 2023, que ela começa a reconquistar maior parte do território ucraniano, e a Ucrânia não vai ter outra opção a não ser fazer um acordo. É que, nesse momento, que nem você falou, como a guerra tá muito parada, nenhum dos dois lados cede, porque os dois lados ainda vem uma chance de vitória, entende? Então, se a Ucrânia começar a vencer muito, a Rússia vai ter que ceder, se a Rússia começar a vencer muito, a Ucrânia vai ter que ceder. É a chance de ter uma tentativa de paz. E que eu acho difícil, porque a gente não esperava essa guerra, né? Essa guerra tá, infelizmente, tá muito longa. É, não, a gente não, né? Mas tudo o que o professor falou, os Estados Unidos e a própria Ucrânia já esperava essa guerra, né? Tanto é que a Ucrânia conseguiu se preparar. Agora eu vou trazer a pergunta da Carol pra China e pra Taiwan. Como é que tá? Atualizando, assim, o cenário hoje? Como é que tá essa questão? A China tá avançando? Porque até o momento a gente não tá sabendo de nada, de guerra efetiva, né? Não, é, continua, né? É que a mídia trabalha muito com o que dá mais engajamento, né? E na época que a Nancy Pelosi fez a visita, só se falava de China e Taiwan. Hoje em dia parece que nem mais existe o conflito, né? Eu lembro na época que o Talibã reconquistou o Afeganistão, tomou falta. Meu Deus, agora o Talibã voltou pra Afeganistão, coitado, e os direitos humanos? O Talibã continua lá. Mulher agora não tá mais podendo estudar, tal. Você nem ouve mais falar na mídia, né? Porque já foi o engajamento, já. Mas o conflito, ele continua. Inclusive, faz duas semanas que a China fez o maior exercício aéreo da história em Taiwan, né? No ano passado, finalzinho do ano passado, o Xi Jinping, ele se elegeu pra mais um mandato. E nesse novo mandato, ele fez algumas promessas. Dentre essas novas promessas, está a reconquista de Taiwan. Então, é uma uma afirmação do Xi Jinping, um Xi Jinping hoje que não tem mais tanto apelo como já teve no passado, até posso falar melhor o porquê disso, né? Mas que vai tentar fazer a reconquista de Taiwan, talvez a grande a grande vitória desse novo mandato, desse novo governo, né? O Xi Jinping, ele se elegeu no momento em que a China está com algumas complicações. A gente tem uma crise imobiliária na China, de fato, até ano passado teve o caso da Evergrande, que era uma das maiores construtoras ali do país. Dívidas enormes. Com dívidas enormes, exatamente. Uma série de cidades fantasmas que foram colocadas ali na China, que hoje você não tem pescoço que vão ocupar, porque você não tem serviços para que as pessoas ocupem. Na China, geralmente as pessoas, quando querem fazer algum tipo de investimento, eles emprestam dinheiro para construtoras, para construtoras fazerem os seus empreendimentos. É como se fosse um investimento no mercado imobiliário, né? Só que você teve um investimento maior no mercado imobiliário nas construções do que pessoas para ocupar essas construções. Então, isso está gerando uma crise em grande parte das construtoras. O Estado ainda está conseguindo ajudar. Ajudou a Evergrande, ajudou algumas outras. mas é uma crise que a China vai passar. Outra coisa, a China cresceu muito baseado em globalização. Só que, ao mesmo tempo, a China tem uma censura aos meios de comunicação, a pessoas que pensam ali de maneira diferente e tal. Como você vai conseguir conciliar trabalhadores dos Estados Unidos, da União Europeia, que cada vez mais estão indo trabalhar na China e chineses que estão indo trabalhar em outros países sem ter um intercâmbio também cultural, sem ter também um intercâmbio informacional entre essas pessoas. Então, será que essa regulação nos meios de comunicação vai continuar durante muito tempo? Não sei. Você tem conflitos, por exemplo, com movimentos separatistas na China. A questão de Hong Kong, por exemplo, que a China até mudou a lei de segurança nacional. Hoje, Hong Kong é da China de novo, não resta dúvida. Tem movimentos separatistas dos uigures ali no noroeste do país. Tem movimentos separatistas dos tibetanos. Então, é uma convulsão muito grande na China. E o Xi Jinping está tendo que lidar com isso, como a China que, claro, cresce, mas não cresce no ritmo que crescia na década de 90, nos anos 2000. É a tal da desaceleração do crescimento chinês. Então, talvez uma vitória em Taiwan fosse primordial, essencial, para que o Xi Jinping conseguisse retomar as rédeas ali da China. E até porque só existe um partido na China, que é o Partido Comunista Chinês, mas as disputas internas do partido são muito grandes. o Xi Jinping não é unanimidade no Partido Comunista Chinês. Você acha que existe alguma chance dele cair, vamos dizer assim, tirarem? Porque a população vem bem revoltada, principalmente agora que a gente teve a questão de fechamento da economia. Você acha que existe essa hipótese? Eu acho que, assim, por manifestações da população, acho que difícil isso aconteça, a não ser que seja uma convulsão social muito grande na China que, por enquanto, não aconteceu. talvez uma derrota, por exemplo, vamos imaginar ali, tenta invadir Taiwan, não consegue. Por exemplo, uma das coisas que mais minou a popularidade dele, quando a Nancy Pelosi foi fazer a visita a Taiwan, a mídia oficial chinesa noticiou, se a Nancy Pelosi pisar em Taiwan, ela está com sua vida ameaçada. Pois bem, ela comprou a briga, fez a visita em Taiwan, a China fez exercícios militares, ficou vou invadir, não vou invadir e tal, e acabou não fazendo entre aspas nada, a não ser grandes ameaças. Isso é uma derrota para a China, com toda certeza, geopoliticamente falando. Ah, está vendo? Os chineses, eles ameaçam, mas eles não fazem. Óbvio que eu não estou torcendo para fazer, pelo amor de Deus, mas eles ameaçam e não fazem. Então, eu acho que essas questões geopolíticas, elas podem ser muito mais importantes, principalmente para o Partido Comunista Chinês, para possivelmente tirar o Xi Jinping no próximo mandato. Mas assim, de revoltas da população, eu pelo menos não vejo isso não em curto prazo. Agora, professor, falando um pouquinho de um cenário de uma guerra que foi muito famosa nos anos 2000, sobre a questão que a gente citou aqui dos Estados Unidos e do Afeganistão. Você acredita que essa situação dos Estados Unidos ter invadido, tinha que invadir, porque não tinha outra solução depois do ataque de 11 de setembro, né? Sim. Mas, como você enxerga, os Estados Unidos são vencedores dessa história? Porque foi o que você falou, o Talibã retomou tudo. Então, assim, a ideia dos Estados Unidos era eliminar ou tirar o Talibã do poder, mas a gente sabe que hoje o Talibã voltou, o Afeganistão voltou a ser o que era, né? A população, inclusive, quando sabia que o exército americano ia sair, eu lembro que a população estava muito triste, né? Boa parte, porque, poxa, vai perder toda a questão da liberdade, vai voltar a ser o que era antes. Você enxerga como uma vitória dos Estados Unidos essa história ou uma derrota? É uma derrota, né? Inclusive, o Afeganistão, ele tem um apelido, ele é chamado de o Cemitério de Impérios, porque ao longo da história, todos os impérios que tentaram conquistar o Afeganistão saíram derrotados. Por exemplo, durante a Guerra Fria, a pior derrota que os Estados Unidos teve foi a derrota na Guerra do Vietnã. O maior exército do mundo invadiu o Vietnã e perdeu por uns camponeses comunistas ali, né? Essa é a verdade. No caso do Afeganistão, a gente fala que foi o Vietnã da União Soviética. A União Soviética tentou invadir o Afeganistão, perdeu para grupos ali autoritários muçulmanos que conseguiram expulsar o segundo ou maior exército do mundo à época. Então, o Afeganistão, ele tem uma geografia que dificulta muito o domínio do país. O Afeganistão, ele não tem contato com o oceano, então é difícil você conseguir colocar militares em sumos ali. O Afeganistão é um território muito inóspito porque ele é muito árido e ele é muito montanhoso, grande parte dele, né? Então, a geografia, o espaço natural ali, ele colabora muito mais com quem já conhece aquele espaço do que quem invadi aquele espaço. Quando a gente fala da invasão ao Afeganistão, ela veio muito na esteira, que nem você falou, do atentado do World Trade Center, né? Aquele atentado, ele foi único na história. Por quê? Os Estados Unidos, ele já participou de guerras, claro, mas ele nunca tinha sido atacado dentro do seu próprio território. e a Al-Qaeda, ela faz um ataque às Torres Gêmeas, que era o símbolo econômico do país, ao Pentágono, que é o símbolo militar, e à Casa Branca, que seria o símbolo político. E aí, os americanos estão desesperados. Meu, a gente foi atacado e a gente tem que atacar alguém. Porque olha a diferença, durante a Guerra Fria, se alguém atacasse os Estados Unidos, claramente é um aliado da União Soviética. Eu vou lá e ataco aquele país. Agora, quem me atacou? A Al-Qaeda. Legal, cadê a Al-Qaeda? Sei lá, está no Sudão, está no Afeganistão, está no Paquistão, está em uma série de países. Então, os Estados Unidos, à época, ele cria uma doutrina chamada Doutrina Bush, a Guerra ao Terror. Ele separa o mundo em dois eixos. O eixo do bem, que seriam países que colaborariam com uma investigação contra a Al-Qaeda e tal, e o eixo do mal, que seriam países que dariam abrigo, enfim, para a Al-Qaeda. A Al-Qaeda foi bem inteligente à época. Na verdade, o Afeganistão, né? A Al-Qaeda e o Talibã, por mais que sejam dois grupos muçulmanos, eles são bem diferentes. Você nunca vai ver o Talibã fazendo um atentado terrorista em outro país, porque o Talibã, ele é muito mais regional. Ele quer dominar aquele espaço e formar ali um governo fundamentalista, tal, né? A Al-Qaeda não. A Al-Qaeda é um grupo mais internacionalista, que pratica atentados, tal. Quando o Zona Bilad começou a ser perseguido, a Al-Qaeda falou, ô, Talibã, você domina o Afeganistão, né? Tem como vocês receberem o Bin Laden e esconderem ele aí? Olha o dilema do Afeganistão. Se ele aceita o Bin Laden, ele compra uma briga com os Estados Unidos, que é o maior exército do mundo. Se ele não aceita o Bin Laden, ele compra uma briga com o Al-Qaeda, que é mais poderosa que o Talibã. Por incrível que pareça, foi uma decisão inteligente deles, eles compraram uma briga com os Estados Unidos, porque a Al-Qaeda é muito mais radical que os americanos, claro. Então, ataques que poderiam ser feitos, tal, acabariam com o Talibã. O Talibã aceitou o Bin Laden, os Estados Unidos invadiu o Afeganistão, e o que o Talibã fez? Se esconder nas montanhas. Inclusive, um dia a gente volta. Agora não dá, porque o exército americano é muito mais forte. Só que isso é uma coisa que os Estados Unidos, eles sempre fazem errado. É um conceito que dentro das ciências humanas, a gente chama de state building, que é você criar um Estado do nada. O Afeganistão, a sociedade oriental, é uma sociedade completamente diferente da sociedade ocidental. A gente está acostumado a ter um parlamento, a ter eleições democráticas, com todos os problemas, tá? A ter uma moeda ali que tem uma certa estabilidade, um campo, enfim, né? Então, é uma coisa assim que a gente está acostumado. A gente teve uma formação histórica, econômica e política para isso. O Afeganistão, não. Quem incomodava o Afeganistão era o Talibã, mas que tinha acordinho com aquela milícia, tinha um acordo com aquela milícia, tinha acordo com aquele grupo armado. Então, era uma confusão que eles se entendiam, né? Quando os Estados Unidos tiram o Talibã do poder e ele coloca um representante, ele coloca um exército, ele coloca um parlamento, isso não é reconhecido pelos outros países. É que nem se, por exemplo, vai e vem, sei lá, a China aqui, que tem um modelo completamente diferente do nosso. Invade o Brasil, tira o presidente, tira todo mundo. Agora, esse aqui é o presidente de vocês, vocês vão ter mais parlamento. Agora, é um partido único que está aqui. E aí, a gente vai reconhecer isso? Não vai. A gente não foi formado dessa maneira, né? Então, a população do Afeganistão também não reconhecia o presidente do Afeganistão. Tanto que o apelido dele era prefeito de Cabu, que é a capital do Afeganistão, porque era ali que ele era reconhecido, mas não no país como um todo. O exército que foi formado é um exército de mercenário. por exemplo, quando você vai lutar por alguma causa, tem muito a ver com uma questão de nacionalismo. Você defende o seu país, que você foi criado, estão seus antepassados, tem toda a história ali de criação. Agora, é um exército de mercenário. Eu estou lutando por quê? Porque estão me pagando. Se vem um cara mais forte do que eu e eu vou morrer, eu dane-se, eu me junto a ele, eu fujo, eu faço qualquer coisa. Por isso que os Estados Unidos, ele, state build, ele criou um Estado que não foi reconhecido por ninguém. Então, era meio óbvio que quando os americanos saíssem, o Talibã ia reconquistar aquele espaço. Inclusive, isso foi prometido por todos os presidentes. Quando o Bin Laden foi morto, eles conseguiram conquistar, não tinha mais sentido continuar no Afeganistão, né? O Obama prometeu que ia tirar as tropas. Inclusive, ganhou o Nobel da Paz por isso. Ele ganhou o Nobel da Paz por meter a tirar as tropas, não tirou. Tá? Vem o Trump. O Trump, muita gente esquece, ele também negociou, inclusive, fez reunião com o Talibã. Fale assim, ó, se a gente sair aqui, vocês prometem, pelo menos, deixar essa área com o governo do Afeganistão, vocês ficam somente com essa área, vamos dividir o espaço? Não entrou num consenso e acabou deixando as tropas lá. Aí o Biden, de maneira atabalhoada, tirou as tropas de uma única vez, inclusive deixando grande parte dos armamentos dos Estados Unidos no Afeganistão, né? Então, hoje o Talibã, ele é muito mais bem armado do que era anteriormente, com armamentos que foram deixados pelos Estados Unidos e acabou culminando com isso, né? Foi uma derrota, assim, vexatória dos Estados Unidos. Gastou muito dinheiro, morreram muitas pessoas, pra, no final das contas, Foi uma situação... Todos os avanços que aconteceram, voltou tudo, né? As mulheres que estavam estudando não podem mais. Voltou e ainda voltou o armamento deles, infelizmente, foi isso que aconteceu, né? Voltaram ainda mais fortes, né? Que ainda ficou o armamento dos Estados Unidos lá, então... Exato. E foi um... Nossa Senhora, eu não gosto nem de ver esses vídeos, Ricardo, porque realmente é muito, muito triste a situação. Na época, você lembra que teve até algumas imagens que rolaram de pessoas que estavam fugindo do país no avião e o cara estava tão desesperado pra sair do país que ele até se agarrava assim na... Não é rodinha que fala, esqueci o nome, né? Mas na rodinha ali do avião. Por quê? Porque o Talibã, quando ele voltou... Quando ele ia voltar ao poder, ele sempre prometeu, olha, vocês que estão trabalhando junto com o Estado americano, quando a gente retomar o poder, vocês vão morrer. O cara que trabalhou junto com os Estados Unidos, percebendo que os Estados Unidos estavam indo embora, os caras estavam querendo ir embora de qualquer jeito, porque senão... Não, não conseguia nem. E faltou o planejamento dos Estados Unidos, claramente, né, professor? Porque, poxa, poderia ter feito a retirada das tropas com calma, visto, né? Bom, você trabalhou com a gente aqui, você está correndo risco, poxa, vamos tentar te levar pra algum lugar mais seguro. E, pelo visto, nada disso foi feito e a população que pagou o preço, né? Agora, fora essas... China, Taiwan, Rússia, Ucrânia, qual um outro conflito que ninguém está falando muito, mas que é algo muito sério pelo mundo? Sério no sentido humanitário da coisa ou no sentido... Porque, assim, vai, se a gente pega, sei lá, vai, a questão do Iêmen. O Iêmen ninguém fala e é, com certeza, a pior crise humanitária contemporânea. Você tem a questão de Mianmar também, que acabou de passar por um golpe civil. Eu estava lá agora, pô, não em Mianmar, eu estava na Tailândia. Ah, sim. E lá estavam comentando muito, né? Olha, se você pensa em ir pra Mianmar, não vá, porque tem um conflito sério acontecendo que ali faz fronteira, né? Com Camboja ali, enfim. Qual o outro conflito que você traz, assim, pro centro da conversa que, olha, a coisa não está legal, mas ninguém fala sobre isso? É, assim, que ninguém fala sobre isso são esses conflitos entre aspas menores. Menores porque, assim, são países sem tanta relevância geopolítica, geopoliticamente falando. Então, como não traz... É triste falar isso, mas é verdade, né? Como eles não trazem grandes consequências econômicas, acaba ninguém falando. Você tem, por exemplo, o Norte da Etiópia, uma região separatista chamada de Tigré também, que tem conflitos étnicos na África, principalmente desde a década de 90, né? Que eles acirraram ainda mais. E são conflitos que já trouxeram mais de 50% da população sem acesso também a saneamento, coisas básicas. Tem a questão de Mianmar. O Iêmen tem ali um conflito entre os sunitas e os xiítas. Os xiítas, apoiados pelo Irã, os ults. E os sunitas, que é o governo Hadj, apoiado pela Arábia Saudita, é um conflito muito forte também. Só que ninguém comenta porque a relevância geopolítica é menor porque são países menos importantes. Economicamente, não trazem tanto impacto para o mundo, né? Exato, né? Agora, uma guerra que traz muito impacto para o mundo, que eu acho que tende a ser a guerra de 2023, é a guerra entre Israel e Irã. A tendência, novamente, o Irã, ele vem aumentando a sua retórica agressiva, o Irã já enriqueceu o urânio com uma capacidade sim possível de fazer armas nucleares e o atual governo que foi eleito é um governo que tem um discurso muito mais belicista contra os palestinos e contra os grupos que não aceitam a existência do Estado de Israel, como é o caso do Irã, por exemplo. Então, o conflito Irã e Israel, penso eu, que tende a ser um conflito super significativo para 2023. E economicamente falando, o que você enxerga de impacto? Esses países costumam exportar muito o que, por exemplo? Principalmente o Irã, o Irã, ele é uma baita reserva de gás natural, ele está junto com o Catar e com a Rússia, entre as três maiores reservas. E o Irã, quando você pega o mapa, 65% do petróleo do mundo está concentrado em uma região chamada de Golfo Pérsico, que você pega ali a Arábia Saudita, Kuwait, Bahrein, Catar e tal, é como se fosse uma espécie de um marzinho, assim. E para sair desse mar, você tem que passar por um estreito chamado de Estreito de Hormuz. Quem hoje controla o Estreito de Hormuz é o Irã. Então, qualquer tipo de conflito que aconteça com o Irã, o Irã pode ameaçar fechar o Estreito de Hormuz. A gente está falando de quase 25% de todo o petróleo que é negociado pelo mundo. Imagina uma notícia de uma hora para outra, uma guerra entre Israel e o Irã, por exemplo, em que o Irã fecha o Estreito de Hormuz. E aí não rola mais a passagem de navios petroleiros pelo menos durante uma, duas semanas. Isso é caos para a economia mundial, somado à guerra da Ucrânia, da Rússia, é mais caos ainda para a questão da energia. Agora é engraçado, engraçado ou não, é triste. A gente vê que o mundo é tão dependente do petróleo, mas hoje com tanta tecnologia a gente tem energia solar, energia eólica, energia, sei lá, de baterias. Claro, o petróleo não é só utilizado para combustível, mas a gente teria tantas soluções para esse grande problema, só que eu, bom, eu posso estar muito errado, eu acho que muitas pessoas gananciosas e com muito dinheiro por trás disso não deixa avançar essas outras evoluções aí de combustíveis, falando, e a gente fica tão dependente do petróleo, né, professor? Mas eu quero te agradecer a sua presença aqui no Irmãos Dias Podcast. Nossa, já estamos aqui há uma hora e quarenta, quase. Quero te agradecer muito, você trouxe muita informação aqui para nós. deixem suas perguntas aqui também no Irmãos Dias Podcast e não esqueçam, aperta o botãozinho do curtir, que é muito importante para a gente continuar com esse canal gratuito para você. Professor, e aí eu queria que você deixasse aí um recado final para os nossos telespectadores, onde a gente encontra. né, muito obrigada, ele vai falando e esquece de mim, né, Bruno? Mas da minha parte, muito obrigada, eu acho que você fala de uma forma muito simples, eu mesma não sabia de muitas coisas, mas agora vou estudar mais, mas de uma forma muito simples e assim, algo, coisas muito importantes que não só influenciam o mundo, mas também o Brasil, que as pessoas às vezes não estudam e que é muito importante. Então, eu queria te agradecer também, professor, e a casa é sua, quando você quiser voltar, sinta-se em casa. Obrigado pelo convite também, que nem eu falei, eu já era fã do trabalho de vocês, eu por mais que não seja economista, eu gosto de dar uma estudada, eu gosto de fazer uns investimentos aqui também, e vocês contribuem muito, né, para a educação financeira assim, da população, acho que é bem legal aí as informações que vocês trazem. E acho que é isso, né, agradeço, eu também. Vamos deixar as redes também, suas redes sociais, vamos deixar aqui no link da descrição, onde você vai encontrar o canal do professor, todas as redes sociais, mas já aproveita e fala, né, professor, as suas redes sociais. O canal, o Instagram... Bom, tem o canal, né, professor Ricardo Marcílio, canal do YouTube, tem quase, está com 650 mil ali inscritos, vídeos diários, né, eu também sempre faço um resuminho assim, dos principais acontecimentos do dia, né, no cenário geopolítico, e tem o meu Instagram também, que são as duas redes que eu uso mais. Até tem um Twitter ali, também jogado as traças. É o professor Ricardo Marcílio. É arroba prof, underline Ricardo Marcílio. Ah, sim. Mas a gente vai colocar aqui também. Tá certo. Então, pessoal, lembrem-se, estudem, esse tema é algo muito importante, influencia muito na economia, então a gente traz aqui conteúdos de valor para vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui, apoiando o nosso trabalho, enfim, sempre aqui com a gente, compartilhando. Da minha parte, eu sempre falo, vou ao Brasil, fiquem com Deus e um beijo de luz. Valeu, galera. Até a próxima. Nos encontramos aqui na próxima semana.